O brasileiro Gabriel Medina está nas quartas de final do surf masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O bicampeão mundial superou nas oitavas de final o australiano Julian Wilson nesta segunda-feira, na praia de Tsurigasaki, a 64 quilômetros da capital japonesa. Ele vai encarar, por uma vaga nas semifinais, o representante da França, o taitiano Michel Bourret. Um pouco mais tarde, foi a vez de Ítalo Ferreira fazer bonito na sua bateria. O surfista venceu o nez-holandês Billy Sterment por 14,54 a 9,67. No feminino, Silvana Lima derrotou por 12,17 a 7,50 a portuguesa Teresa Bovalu, que vai enfrentar a americana Carissa Moore, quatro vezes campeã do circuito mundial. Já a gaúcha Tatiana Weston Webb não conseguiu passar pela japonesa Amuro Suzuki e foi eliminada nas oitavas. As quartas de final do surf começam a ser disputadas às 7 horas de terça no Japão, 7 da noite desta segunda pelo horário de Brasília.